Tudo bem, amigão? Olá, essa aqui é a semente da arueira, tá? A semente da arueira vermelha, tá? Essa aqui foi catada ontem à noite, você acredita? Ontem à noite eu catei essa semente daqui. O pé tava super carregado, aí eu já aproveitei que ainda tava um pouquinho claro ainda, né? Aí eu peguei a cabinha e catando essa arueira. Aí agora eu tirei ela do galho, né? Tirei ela do galho, que aí você quebra o galho, né? Aí o galho sai repleto, né? Cheio de semente. Aí você depois, você cata em casa, você cata em casa com mais facilidade. Aí você pega, para ter matei a semente com mais terminação, você esbagaça ela todinha assim, ó. Que é pra ela soltar as sementes, tá? Porque às vezes com a casca, acaba ela não germinando. O interessante é que ela tem um cheiro incrível, tá? A arueira, ela tem um cheiro incrível essa arueira aqui, gente. Muito, muito, muito bacana, muito bacana mesmo, tá? E aqui agora eu já vou começar a plantar ela, né? Eu vou plantar ela agora, que é pra... Agora não, né? Até amanhã, né? Amanhã eu vou fazer uma baciada só de arueira. Só de arueira. Que é pra gente cultivar esse Brasil, esse mundo aí, né? Então tá aí, gente. A arueira vermelha. Tá aí a semente linda e maravilhosa. Que você pode manter também na sua coleção. Tá bom? Um forte abraço. Fica com Deus. E que Deus abençoe você grandiosamente. Forte abraço. Música